O papiluzinho de encontro a menina do Bobal que se apaixona por ela. Que papiluzinho? Não tô entendendo o que você tá falando, mas tudo bem. É engraçado. Minha nossa nossa nossa! Ai, tomei um carro. Um beijo. Um beijo. Olha, ele tá correndo. Ui! Uuuu! Um beijo. Ai, que belíssimo. Que belíssimo que ó... É engraçado... Dizem que, amor verdadeiro, é quando a gente deseja que a pessoa seja feita. Você é engraçado. Mata o outro. Olha o caldo ovo, olha o caldo, olha o caldo, olha o caldo, olha o caldo, olha o caldo. Deve ser cansativo pra você ficar fazendo essa voz. E morreu. Chupap. Chupap, moinho. Chupap, moinho. Mônio. que você tá falando mudinho. Tipo, tem um moinho. Ai, ué. Ai, ué. Ai, ué. Ai, ué. Ai, ué. 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 Salve o coriça. Ui. Ai, ué. Ai, ué. O cara segura o dedo. Que pena. Shhh, shhh, shhh. Shhh, shhh. Parece que seu dinossauro tá segurando uma arca. É verdade. Ué. 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 Tchupa. Seu segurou o dedo. Ué. Ué. Mas se for feito até, vai segurar. Ué. 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 é com a gente ah ah oi 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 abre a até n no oi 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 Calma, irmão, não é assim? É para colocar a jumeça! Chupa, pinoinha! Ô, menor, bota aí na... Bota uma ranqueada pra nós aí. Tô sem jogar ranqueada, deu estressado. Sim, calma, Pietro. Luna! Ué, menina, é? Sim, mãe. Você tem quantos anos? Nove. Caralho, eu tenho nove anos. Hum, moleque, já começa logo, vai. Bora! Tua batalha, seu destino. Aí vai lá pegar só mais... Um de baixo mesmo. Não tô falando... É que eu não tô falando não. É isso? Tá transando, cara? O que que tá transando? Viu escutando os barulhos aí? É o número dois aí, ó. Ah, é um braço? O número dois que tem homem ou tem mulher é número dois? Hum, hum. Hum. Chupapê moinhinho! Quando varia muito assim, quer dizer que é homem. Chupapê moinhinho! É um incrível! Bora lotear, mano. Bora lotear pra poder não enganar. Que eu tô fingindo dabujá aí, ô. Chupapê moinhinho! Chupapê moinhinho! Eu vou montar esse número 2 pra ele parar de ser otário, filha de... Agora que é seu patrimonio, vai evitar ele mesmo! Seu patrimonio... Inimigo à vista! Vou botar uma batalha aqui... Peguei, correto! Luta daqui, mano, se eu puder dar pra você embora! Se eu não me chamo, gente... Para, caralho! Peguei! Esses bichos vai ficar atirando! Manda esse desgraçado parar! Se esse moleque morrer, a gente não salve ele não! Vai tomar no... Filha do... Vai tomar no... Que desgraçado! Não vou salvar ninguém, não! Os caras já estão pagando de doido! A gente fica fazendo o maior enxame, hein! Por que tá no... Que desgraçado? Por que tá no... Digitado já, mano! Vou quitar ele, na moral! Portanto, portanto, quitar não! Transição, portanto, portanto... POR QUE NÃO! POR QUE NÃO! POR QUE NÃO! POR QUE NÃO! Para a moto não! Para a moto não! Opa! O cara chega aqui... Ah, vou... Olha esse bicho aí, já tá... Não! Inimigo à vista! Boa! Chuu, chuu... Chuu. Olha! Chuudo papi. Chuuxo. P ao qual é que eu falo? Coat é Brenta? Éarebendo sorte! spatela... Não, pare de deixar o que eu müsamos! Hum! Chuuu, papi moninho! Chuuu, papi moninho... ow 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 sss ha se inscreva no canal e deixa o seu like para ajudar o seu pato Tchau.